Olá, amores, eu mostro tudo bem com vocês? Muito bem-vindo a mais um vídeo aqui, hashtag de todo dia no YouTube. E eu sou a Ju, do canal Ju Santana Dicas, você me segue lá no arroba Ju Santana Dicas no Instagram. Estamos aqui para mais um vídeo, hoje, sem mais enrolação, e fazer para vocês aqui, ó, creme para pentear, super hidratação seda inspirada por blogueiras, essa seda aqui de óleo de coco, 24 horas de definição de 1kg para cachos crespos, que eu usei no meu filho, tá? Ele é liberado, o que ele fala aqui, ó, dica de finalização de fitagem. Pronta, com o cabelo úmido, separa em parte, você pode usar um borrifador, e depois passar ele, mexe por mexe, e amassar, assim, os cachinhos, né, para fazer a fitagem, passar com o cabelo cacheado, super definido, que eu tô testando no Lucas, tá bom? Então, ele tem filtro UV, tem nutriqueratim, e com fitagem complexa, te dá um bom de definição nos cachos, tá? Juntas arrasamos, cacheando como quisermos, o novo cremão para pentear cedo, sua fórmula exclusiva, com óleo de coco, mais fitagem, complexa, deixa seus cachos super definidos, hidratados, e com o volume que você quiser, para arrasar. Então, como vocês sabem, o Lucas, aqui tem então um cachômetro, olha que legal, achei muito interessante aqui o cachômetro, aqui para você saber o tamanho dos seus cachos, é, botão de um quilo, tá? Custa aqui entre R$7,99, a R$11,99, tem mercado, farmácia, tá? E o que eu tenho para falar para vocês, eu achei barato, né, pelo tamanho que ele tem, e deixa o cabelo, assim, o cacho ali, muito bem definido, com aspecto, assim, tá sempre molhadinho, né, nutrido, hidratado, alinhado aos cachinhos do meu filho, eu super amei pelo preço, e por ser acessível de ter em mercado, farmácia, drogaria, loja de cosméticos, tá? Então, eu gostei muito do resultado, compraria de novo, com certeza, para usar nas cachinhas do Lucas, tá? Eu achei ele muito fácil, uma consistência muito boa, e um cheiro maravilhoso do seda, inspirado por blogueiras, tá? E agora eu queria saber de vocês, vocês já usaram esse seda aqui, você que é cacheada aí, ou você que é lisa também, se usou, deixa o feedback de vocês aí nos comentários, quanto vocês já usou esse, se você tem algum outro para me indicar, para me testar, que você gosta mais, que você viu que o resultado é melhor, tá bom? Deixa aí nos comentários o que você achou desse, alguma indicação que vocês querem para testar, tá bom? Aqui tem dica para tudo, gente, é lisa, cacheada, loira, para todos os gostos e todos os tipos. Aproveita e me siga lá no arrobajussantanadicas no Instagram, tá sempre rolando sorteio, tô todo dia por lá, passando o melhor para vocês, as melhores dicas de todas as marcas, tá bom? E aproveitem lá aqui e me contem aqui nos comentários, né? Se você já usou e qual o seu feedback, você indicaria, compraria de novo, qual o resultado foi no seu cabelo aí, quero saber das cacheadas aí principalmente, tá bom, meus amores? Mas, amoras, essa foi a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado, super beijo e até o próximo vídeo!